Inspire. Inspire bem fundo. Vire-se de costas. É um buraco de bar. É um buraco de bar. Algum problema? Não, você está bem. Bom dia, doutora. Você se lembra disto? Adorávamos dançar. Está vendo? Andrei. 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 Isso tem que parar. O que devemos fazer? E quanto a Olga? Não, dane-se a Olga. E dane-se Pavlov também. Amém. Amém. Amém.